Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre o que eu achei do livro A Lista de Brecht, da Lori Nelson Spilman. Eu li esse livro agora no começo de janeiro, é um livro que estava nas minhas metas para ser lido agora em 2019, então é menos um aí para a minha lista de apenas 5 livros, agora faltam apenas 4. E foi uma leitura muito, muito bacana, foi uma leitura muito gostosa de fazer. É um livro que eu já queria ler há muito tempo e eu não me decepcionei, gente. É um chiquilite, foi a minha primeira experiência com a autora e eu já adorei a escrita dela. E eu já recomendo, se você ainda não leu A Lista de Brecht, leia porque vale muito, muito a pena. O livro vai nos contar a história de Brecht e já começa aí meio triste, sabe? Não é spoiler, tá gente? Isso tem na sinopse do livro. O livro já começa com a Brecht perdendo a mãe dela. E as duas eram muito unidas, muito ligadas mesmo uma à outra. Brecht é gerente executiva da empresa de cosméticos da mãe dela. É uma empresa bem conceituada, elas têm uma condição de vida muito boa. É uma empresa bem bacana mesmo e a situação financeira de Brecht é muito boa, sabe? Ela sempre teve uma situação ali bacana e ela não é uma mulher fútil, sabe? Mas por ela sempre ter tido uma vida financeira boa, por ela ter tido condições de ter as coisas que ela queria, ela é um pouco mais assim, nem aí pras coisas, sabe? Ela não percebe muito as coisas ao redor dela. E quando a mãe dela falece, ela se vê sem chão, ela se vê sem rumo. Ela não acredita que agora ela vai estar sozinha. Apesar dela ter dois irmãos mais velhos, ela se sente sozinha, ela se sente sem rumo de verdade. E aí, depois que passa todo esse processo do falecimento da mãe, ela e os irmãos vão até o advogado para a leitura do testamento. E chegando lá, cada irmão tem uma quantia consideravelmente boa, né, da herança da mãe. E ela já tem a certeza dentro dela que ela vai ser a presidente da empresa. Só que a mãe dela deixa a presidência da empresa para a Nora, para a cunhada de Brett. E na hora, Brett não acredita nisso. Ela fala, como assim? A minha mãe me odiava, né? Porque ela não me deixou a presidência da empresa. E a mãe dela também não deixa nada para ela. Não deixa nem um centavo para ela. E ela fica totalmente sem saber o que está acontecendo. Por que a mãe dela fez aquilo, sabe? Ela, a todo momento, achava que as duas se amavam de verdade, que a mãe dela nunca ia desamparar ela. E na leitura do testamento, a mãe dela não deixa nada para ela. E o advogado, assim que termina a leitura do testamento, fala que precisa conversar com ela sós. Depois que todos vão embora, ele fala para ela, ele mostra uma carta para ela, lê, né, uma carta para ela, falando qual foi o desejo da mãe dela antes de morrer. E a mãe dela não deixa nada para ela, porque a mãe dela achou uma carta, um bilhete, né, jogado no lixo, quando o Brett tinha 14 anos. Nesse bilhete que a mãe dela acha, na lixeira do quarto dela, quando ela tinha 14 anos, agora a Brett tem 36, se eu não me engano, 34, 36, ela fez uma lista de desejos. Tem ali nessa lista 20 desejos, mas a Brett tinha 14 anos. E a mãe dela achou bacana esses desejos dela, achou bacana essa lista de desejos. E desses 20 desejos, no decorrer dos anos da Betty, até agora, quando a mãe falece, ela conseguiu realizar 10. Ainda faltam 10 dessa lista para a Brett realizar. Só que agora a Brett tem mais de 30 anos, ela nem lembrava mais dessa lista, ela nem sequer cogitava algum dia fazer alguma coisa daquela lista, porque para ela foi uma lista, ela amassou ali e jogou fora. Mas na cabeça da mãe dela, não. Ela precisa sim ir atrás dos desejos que faltam, e sim atrás daqueles sonhos que estavam na lista dela, de quando ela tinha 14 anos. Brett acha isso um absurdo, ela fala que a mãe dela estava louca antes de fazer esse testamento, e colocar para ela que ela precisa realizar esses outros 10 sonhos da lista. E fala para ela, determina para ela que ela tem um ano, a partir daquele momento, um ano para realizar esses outros 10 desejos dessa lista, ou ela realmente vai ficar sem nenhum centavo. Então, Brett se vê sem dinheiro nenhum. A casa que ela morava com a mãe está lá no testamento, que nenhum dos filhos podem morar lá por mais de 30 dias. Então, ela está sem dinheiro nenhum, sem casa, sem a mãe. E para completar, quando ela volta para a empresa, para continuar seu trabalho, a cunhada dela chega para ela, mostra a carta que a mãe dela deixou, falando que ela não poderia mais trabalhar na empresa. Então, Brett também é demitida da empresa. Então, ela está sem mãe, sem emprego, sem casa e sem dinheiro nenhum. Ela se vê ali com o tapete puxado, ela se vê ali sem rumo, sem saber o que fazer da vida. E com a ajuda do advogado, ela começa, então, a colocar em prática esses desejos da lista de quando ela tinha 14 anos. E o bacana de tudo é isso. É ver que a mãe dela almejava uma coisa melhor para ela. É ver que a mãe dela via que, por mais que ela tinha condições financeiras boas, por mais que as duas se davam super bem, Brett não estava totalmente realizada na vida que ela estava levando. Ela precisava de algo mais. E por isso a mãe dela põe essa lista para ela, sabe? Então, isso foi muito bacana. Eu gostei muito de ler essa história e saber o quanto a mãe dela se preocupava com ela, sabe? Porque isso é, de certa forma, uma preocupação. A mãe dela deixou ela sem nada para, no fim das contas, ela correr atrás dos sonhos dela de verdade, sabe? Ela fez aquela lista com 14 anos, mas a maioria daquelas coisas que estão lá naquela lista é o sonho dela, sabe? É de verdade. É o que ela queria para a vida adulta dela. Então, ela começa a ir atrás desses sonhos e ela vai ficando... Ela vai se transformando em outra pessoa. Ela sempre teve um coração bom. Ela sempre teve um coração grandioso. E conforme ela vai conseguindo realizar as coisas da lista, ela vai vendo que, realmente, a mãe dela tinha razão. E, realmente, ela está mais feliz agora. Gente, é muito bacana você conseguir ver o quanto a personagem cresce, o quanto a personagem amadurece, o quanto a personagem fica cada vez mais cativante aos olhos do leitor. Gostei muito da forma como a autora mostra para a gente que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Por mais que a gente tenha pensado isso lá 20 anos atrás, 10 anos atrás, não custa nada você tentar, sabe? É o seu sonho, é a sua vontade. Vai atrás, tenta. Não custa nada tentar. Vá atrás do que você realmente deseja. Vá atrás dos seus sonhos, porque pode se tornar realidade aquele sonho. Pode ser que aquilo que você tanto desejou há muito tempo lá atrás, agora seja o que realmente você estava precisando, sabe? Eu achei muito, muito bacana mesmo. Eu super indico esse livro para vocês. Se você ainda não leu, leia, que é um livro muito, muito legal mesmo. Eu vou deixar o link de compra aqui no box de informação. E comprando por esse link, você está junto com a pequena porcentagem a manter o canal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar um curtir e compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.